Logbrain O motor de skate entrando em ação E ainda tem o blim blim O que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Escola de Porque-Belly Lembre-se, classe Grande teste de história Amanhã é o nosso teste de história E esse é o maior teste de história da história Então é melhor se prepararem Ou vão tirar zero e seus pais não vão amá-los Pais se estudarem se saíram bem Johnny, você está bem? Você estudou, não estudou? O que? Não tem oi, Duque? Não tem obrigado por me esperar como um cão leal, Duque? Não tem come uma carninha porque você é o melhor cão do mundo, Duque? Hein? Não posso agora, teste amanhã Grande! Eu não estudei, preciso ganhar tempo Se eu ficar doente, eu resolvo Mas você não está doente Ainda não Oi, mãe da Cici Eu sei que a Cici está doente Então eu trouxe essas flores para que ela se sentisse melhor Oh, que lindo Mas eu não acho que ela queria receber Beleza O que você quer? Eu trouxe essas flores Tosse em mim O que? Johnny precisa ficar doente até amanhã Então tosse e espirra em mim Sai fora, garoto bizarro Cici, eu já te falei o quanto eu admiro a sua beleza Me beija Ai, você já é doente Da cabeça Me beija e me passa seu resfriado Tá legal Fecha os olhos e faz beicinho Não pegou o resfriado? Não, mas o dia ainda não acabou, meu amigo peludo E eu não posso ir para a escola amanhã Ah, você parece doente É contagioso Deixa eu te dar um abraço para você ficar melhor Ah, eu jogo fora para você Aquele garoto não bate bem Alguma coisa? Nem uma fungada Isso é ruim É muito ruim Então é hora de pôr a mão na massa e você vai precisar disso História Não É hora de começar a fingir, então vou precisar disso Sopa de macarrão com carne e achocolatado? Isso parece vômito É Ah, entendi Vai fabricar vômito Aí, coloca um pouco de milho para dar mais efeito Milho parece vômito Ah, milho? Aí fica óbvio demais Você tem que ser sutil quando vai enganar seus pais Aliás, o segredo é a interpretação Ah, eu estou tão doente Eu acho que não vai dar para ir à escola amanhã Isso é sopa de macarrão com carne e achocolatado Boa tentativa, Johnny Se tivesse colocado milho, eu teria acreditado Droga Então, por que os colonizadores jogaram chá inglês no porto de Boston? Tinha gosto de vômito Para protestar contra os impostos Próxima, a declaração de independência foi assinada onde? No laboratório Não, Filadélfia Não, no laboratório das minhas irmãs tem tudo o que é coisa para deixar Com manchas vermelhas, minha língua azul Para eu poder faltar à escola Vai Olha, eu quero testar uma coisa Manda ver, manda ver em mim Não, mamãe e papai nos proibiram de chegar perto de você depois da experiência do sorriso perfeito semana passada Nós estamos fora dessa, maninha Mas eu amo vocês e eu quero ajudar Então deixa com o Johninho aqui O que está fazendo? John, para! Perfeito! Não, perfeito nada Você acabou de beber um isótopo instável Mas eu estou me sentindo tão... Bem Não, bem não Por que bem não? Ele está em perigo, o que você fez? Não sei Faremos uma análise por computador e uns testes Enquanto isso, não apareça para os nossos pais Johnny Johnny Tô passando mal Não posso ir à escola Eu acho que eu não vou poder ir à escola amanhã Eu nunca vi nada parecido com isso Deve ser uma doença nova Espera aí, fica pior Ele vai melhorar, doutora Levem logo o Johnny para casa E nada de escola amanhã É, quer dizer... Enquanto isso, eu ligo para o Centro de Controle de Doenças E pesquiso essa... Johnny Tite Não, eu vou melhorar depois que eu perder meu teste Quer dizer, depois que eu deitar Nós geramos um modelo por computador do Johnny Para determinar o efeito do isótopo no corpo dele Bom, o que vai acontecer? Parece que vai inchar E depois mais alguma coisa? Ok, ele vai inchar e depois ter uma tosse brava É isso? Ah, o céu entrou Ele explode! Vamos desenvolver um antídoto E quanto tempo para eu ir fazer? Ah, quatro horas Agora relaxa, filhinho da mamãe E eu quero que você assista a TV e nem pense em escola Porque vai ficar em casa É, quer dizer... Ah, valeu, papai e mamãe Vocês são os melhores pais que um doente poderia ter O que que é? Nós temos mais notícias Que mais notícias, Duke? Tá dizendo que eu sou uma bomba relógio? Só depois de inchar bastante e ter uma tosse brava Mas estamos desenvolvendo um antídoto E talvez terminemos antes que você exploda Por que você não estuda como uma criança normal? É fácil, você aprende a matéria e não explode! Vamos ficar calmos Agitação demais pode acelerar os efeitos do isótopo Ouviram alguma coisa? O que está fazendo? Seu filho contraiu uma doença E tem que ficar em quarentena sendo estudado E levar algumas espetadelas Vamos lá Não se preocupe com seu filho. Nós somos profissionais. Ei, garotas, Johnny está de quarentena, mas vai ficar bem. De jeito nenhum, o controle de doenças vai descobrir qual é o problema do Johnny a tempo. Mas é boa notícia que acabei de terminar o antídoto. E tudo que temos que fazer é levá-lo até os médicos e salvar o Johnny. Ele é nosso irmão, não o Johnny Titty. Ele só é meio doido. Vamos, por favor. Obrigado. Mas não precisamos da ajuda de adolescentes. Você não está entendendo. Nós temos o antídoto. Temos quatro horas ou ele vai explodir. Nós somos profissionais e acho que sabemos um pouco mais sobre doenças infecciosas do que vocês. Ele comeu um isótopo. Eu sou uma criança com uma rara doença capilar. Para como? Corre! Peguem a criança com a doença capilar. Quanto tempo o Johnny tem? 30 minutos até que acabou. Um, dois, um, dois, um, dois. Eu só queria me safar do teste de história. Por que você não é estudou? Isso não vai doer nada. Vai doer muito. Mas depois você vai se sentir bem melhor. Ah, não. Eu estou enchendo. Socorro! Eu disse, socorro! Por aqui. Acho que estamos prestes a descobrir o que causa Johnny Chichi. Rápido, ele está mais fácil de inchar. Um, dois, um, dois, um, dois. Rápido, Johnny. Beba isso e não vai explodir. Temos que pegar aquele antídoto. Araldo, não se mexa ou... Estamos presos. Ah, bem na hora. Entrem. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Estamos fritos. Vamos esperar no primeiro andar. Ah, não. Lá vem a fase de tosse violenta do Johnny. E era isso que eu estava esperando. Agora pegamos ele. Que tosse mais nojentinha, hein? Rápido, ele vai explodir. Socorro! Rápido, sumam em cima de mim. É, nós dissemos que íamos curá-lo. É, ele está saudável. Vamos, pessoal, vamos tomar um cafezinho. É, estou perfeitamente saudável. É! Ok? Certo. Podem começar o teste. Não! Lembrem-se, crianças, sempre estudem e façam suas lições de casa. Ah, e não comam isótopos. Johnny Bigode Hank, o âncora falando ao vivo sobre o mais novo sucesso das telas, A Fera. Esse filme é Fera Mania, baby. Está conquistando o país. Dizem que a tal Fera Peluda Feroz é tão assustadora Que quando você a vê na tela, você fica com cara de assustado. Assim! Johnny, bro, esse filme me deu o maior susto e... É a Fera! Ah, peraí. É só um puto, galera. Alarme falso. Caramba, esse filme deve ser um bicho. Eu tenho que ver. Dois ingressos, por favor. A censura do filme é DJNCM13PVEF. E? Isso quer dizer que criança menor de 13 anos não pode ver. Próximo. Esquenta não. Eu tenho um plano. Eu quero dois ingressos para o melhor filme dos últimos tempos. Tenho 40 anos. Valeu a tentativa, irmão. Divirta-se, cara mais velho e maneiro. Você nunca veria esse filme se não fosse eu, não é não? Conta a outra. Ah! Aquele filme foi mesmo assustador, não foi? Johnny quer bigode. Já ouviu falar de bater? Johnny quer bigode. Por que você quer um bigode? Porque eu tenho que fazer parte da fera mania. Mesmo que pudéssemos te dar um bigode, por que faríamos isso? Antes de você dizer nada disso, Johnny, eu ter que dizer. Vou contar para o papai que você fez o que não devia. Vamos ao que interessa. No fundo, você sabe que me ama e que eu te amo. Então ajuda o seu maninho! Diga olá para o cabeleira ligeira. Demorou. Manda ver. Ele dispara pequenos raios de folículos capilares que... Manda ver! Agora, avise se sentir alguma coceira, queimação ou outro efeito colateral. Olha aqui um efeito colateral. Azar! Um visual muito maneiro! Filme super assustador, aqui vou eu! Uhul! Eu amo Susan Ted. Johnny, olha. Quando a Susan vir esse símbolo do meu amor, ela saberá de uma vez por todas que eu... Onde foi que você arrumou esse bigode maneiro? É o cabeleira ligeira, minhas irmãs que criaram. Tipo, é cabelo sei lá o quê. Eu não estava prestando atenção. Está na hora do filme maneiro! E se nesse momento eu resolvesse entrar na casa da família Teste e roubar esse produto, aí eu ficaria com um bigode responsa que eu sei que a Susan ia adorar. É claro. É isso que eu vou fazer agora. Estou indo ao supermercado. Divirta-se, cara do bigode maneiro. Demorou! Essa é a parte em que a fera ataca a polícia montada do Canadá que estava protegendo os campistas. Não se preocupem, jovens. Vamos protegê-los da fera. Oh, Susan Teste. Com certeza você não vai conseguir resistir a mim com esse bigodão lindo no meio da cara. Se existe um prato melhor do que uma deliciosa torta de carne, eu nem quero saber. É a feira! Chama o exército! Peraí, esse é o meu bigode maneiro. Alarme falso. É só um bigode maneiro do Johnny, galera. Quem poderia dizer que o filme causaria esse efeito nas pessoas? E quem poderia dizer que ter um bigode seria tão maneiro? Agora está na hora de descobrir o que mais isso aqui pode fazer. Carteira de motorista Johnny Teste. Maneiro! Estamos dirigindo! Está legal, garoto. Onde você pensa aqui? Ei, um camaradinha do clube do bigode! Já pensou em entrar para a polícia? Maneiro! Somos policiais! Olha, é o Speed McCall! Que bigode legal! Acho que acabo de encontrar o meu novo coadjuvante no meu próximo filme. Guerreiros maneiros, estrelando Speed McCall e Johnny Teste. Tchau, Johnny! Bigode, eu amo você. Mas quem é que acende a lareira em pleno verão? Eu quero cabeleira ligeira. Eu tenho que ficar bonitão que nem você. Quanto isso vale para você? Que tal uns oito ingressos para o filme da fera? Plotação esgotada. Eu comprei esses aqui pela internet por dois mil. Falou. Saindo um Johnny bigode. Mais cabelo, mais cabelo, eu quero mais! Tá bom, tá bom. Ah, cabelo! E aí, como é que eu tô? Cabeludo. Que maravilha! Mas que sensação estranha é essa? Que formigamento atraentemente incontrolável é esse aqui? Isso, isso coça, gente. E muito! Esse deve ser o efeito colateral que a Susan falou. Ah, eu preciso de lozão anticoceira, eu preciso! Procura na farmácia. Até mais! Aí, você acha que é... Beleza, galera. Vamos lembrar que é apenas um filme e não vamos exagerar se acharmos que vimos... Ah, é a fera. Dessa vez é verdade. Chamem o exército. Ela quer nos demorar. Vamos sair daqui. Sou Hank e o âncora dizendo que a fera é real e está em Pockbelling. Fujam, salve-se quem puder! Me diz que você não usou o cabeleiro ligeiro no Blim Blim Boy. Ele vai ficar legal, só tá coçando. Acabo de ser avisado que os militares estão se mobilizando para capturar a fera antes que ela nos devore. Espera. Isso é ótimo! Os militares vão capturar e acorrentar Eugênio e trancafiá-lo em alguma base militar isolada e alimentá-lo com bananas e ele ficará esquecido para sempre! Cara, quanta frieza. Tá bem, vamos ajudar. Destruam a fera! Não, não, para, para. Não, não, gente, sou eu, sou eu, para. É que eu tô com um bigode gigante que coja. Ele foi para a floresta. Oh, peraí, mas antes... Queremos três ingressos para a sessão das sete. Foi mal, coroa, lotação esgotada. Bolas! Vamos pegar a fera! Eu tenho a loção anticoceira. E eu instalei um rastreador Blim Blim no painel dos quadriciclos. Então vamos encontrá-lo, trazê-lo de volta, raspá-lo, levá-lo para casa para que ele não seja trucidado pelas nossas forças militares. Não faz sentido. O rastreador indica que o Blim Blim Boy acaba de atravessar a fronteira e do... Bem-vindo ao Canadá. Essa não! A fera está fora da nossa jurisdição. Agora o problema é do Canadá. O quê? Quem caiu? Johnny Bigode! Estamos aqui para salvá-lo com a loção anticoceira. Me dá, me dá, me dá, me dá! Sim! Melhorei! Agora vamos dar o fora daqui! Susan Tass, você salvou minha vida! Você gostou do meu bigode, foi? Beijinho! Não se preocupem, jovens. Nós vamos protegê-los da fera. Hein? Ih, igualzinho ao filme. Você vem conosco! Alô! Eu acabei de enganar o exército dos Estados Unidos. Vocês acham que eu vou ter medo logo da polícia montada do Canadá? Destruir a fera! Hein, pessoal? Espera aí, isso não tem nada a ver com o filme. Me tira daqui! Sobe logo! Orem! Ei! Estamos saindo do Canadá. Temos que atravessar a fronteira. bolas! A fera voltou para os Estados Unidos. Mas usamos os cavalos robôs que são muito maneiros. Uhul! Conseguimos! Estamos salvos! Estamos salvos agora! Ah, não! Pare aí mesmo, sua fera! Espera! Essa não é a fera! É só o blim-blim coberto de cabelo! Foi mal! Não é a fera! É só o blim-blim boy cabeludo! Blim-blim? Ora, bolas! É melhor me explicarem agora por que eu não devo trancafiá-los no xilindró! Ou contarei aos seus pais e aí sim vocês terão um problemão! Por que nós todos vamos ao cinema agora? Com bigodes maneiros? O que é isso? Com bigodes maneiros? 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 Com bigodes maneiros?